O ministro Camilo Santana apresentou os novos integrantes do MEC. Ao lado da secretária executiva do MEC, Zoldacela, o ministro Camilo Santana anunciou o comando de sete secretarias, sendo cinco chefiadas por mulheres, além de outros órgãos importantes do Ministério da Educação. Esse time vai procurar se integrar, é preciso olhar desde a creche até a pós-graduação, uma visão sistêmica, nós vamos rediscutir o novo Plano Nacional da Educação, porque o atual se encerra agora em 2024. Dentre os nomes escolhidos estão Katia Schweigart na Secretaria de Educação Básica, Denise Carvalho como secretária de Educação Superior, Fernanda Paco Baíba no comando do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE, e Mercedes Bustamante na presidência da CAPES, a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. A presidência do INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, que é responsável pelo Enem, ficou com Manuel Palácios, professor da Universidade Federal de Juiz de Fora, em Minas Gerais. Palácios já foi secretário de Educação Básica do MEC no governo Dilma Rousseff. Durante o evento, Camilo Santana disse ainda que o governo dará prioridade à qualidade da merenda escolar e à retomada de obras de creches e escolas paralisadas. A ideia é que a gente possa retomar essas obras o mais rápido possível, mas isso será anunciado pelo presidente. Depois, em relação também à merenda escolar, alimentação escolar, há seis anos não há um reajuste nos repassos do Ministério aos estados e municípios, então também é uma questão que nós estamos avaliando, analisando.